Resumindo o Jojo em 15 minutos ou menos, quem quiser participar da live, o link tá aí na descrição. E o Guilherme Briggs, que faz a aventura de Madagascar. E ninguém mais, ninguém menos que o Wendell Bezerra, que é literalmente o cara que faz a voz do Goku. E cara, eu fiquei felizão com essa notícia, sabe? Por conta dessa dublagem que ficou muito boa, velho, Jojo começou a ganhar uma visibilidade que ele não tinha antes no Brasil. Sem contar que nesses últimos dias, foi anunciado que mais uma parte de Jojo vai ser animada, no caso a parte 6. E mesmo com toda a fama que Jojo vem ganhando com o tempo, cara, a galera ainda tem um certo preconceito com esse anime. Então eu vim aqui e decidi que vou fazer uma série de vídeos pra cada parte de Jojo. Que já fui animado, obviamente. Começando pela primeira parte, a novelona de Jojo. E pra mim uma das partes mais injustiçadas, porque é muito boa. A gente vai começar com a parte 1, Phantom Blood. Eu acho que existem dois grandes motivos que fazem as pessoas droparem Jojo. A primeira delas é porque eles acham que vão chegar já vendo uma padaria frenética entre almas robóticas que ficam gritando umas palavras aleatórias. E o segundo é porque o anime tem seu jeito exótico. Porque, tipo, não tem nada parecido com Jojo. Tem mesmo não. Tanto em traço, história, poderes e principalmente posições surreais dos personagens. Também conhecido como Jojo poses. Mas calma lá, meu jovem. Isso não vai fazer Jojo ser ruim. Na verdade, esse é um dos motivos desse anime ser tão único. Mas bora parar de enrolação e ir logo pra história. Se por acaso você se rendesse, o nosso caso de amor seria demais. História de Jojo. Ela começa com uma carroça capotada e o carroceiro roubando os pertences das pessoas que morreram no acidente. Mas aí esse corno desse carroceiro descobre que nem todo mundo morreu. E esse burro aqui, ó, que é o sobrevivente, é o ser mais ingênuo do mundo. Nossa, Jojo, se você não fosse tanto igual a uma porta, o anime tinha acabado aqui. Mas se bem que eles estavam na Inglaterra, né, véi? Porque se fosse no Rio de Janeiro... Oh, meu caro senhor, então fosses tu que veio a me resgatar? Não, eu só tava roubando mesmo. Oh, graças ao bom pai. Ainda bem que veste a me resgatar. Não, caralho, eu tava roubando. Tome esse anel como forma de eu demonstrar minha compaixão. Ah, quer saber? Vai tomar no cu, vou te salvar mesmo. E foi assim que George foi salvo pelo Dario, que é o carroceiro, e ficou devendo uma dívida pra ele. Ah, e tinha um bebê lá também que sobreviveu, mas ele não era tão importante assim não. O nome dele era Jonathan Joyce, tá? Estou também conhecido como Jojo. Aí tem um time skip de 12 anos. Mostra um pouco de como o Jojo era mimado e vivia numa mansão, mas ninguém liga muito pra essa parte não. Vamos logo pro Dio, que é o filho do Dario. E cara, o Dio tinha uma vida desgraçada. Ele morava no meio do barraco com o pai dele, que com certeza adoeceu de uma forma completamente natural e não foi envenenado. Ih, ninguém não sabe o que foi, hein? Mas bem, o pai do Dio, além de ser um cachaceiro fodido, ele também era um péssimo pai e não trabalhava de porra nenhuma. E sabe o que o Dio ia comer nesse episódio? Não? Pois é, nem ele sabe. Depois que o Dario morreu de formas completamente naturais, ele foi morar na mansão Joystar. E ele já chegou no estilo, metendo aquela famigerada bicuda com o cachorro. Depois disso ele mete um caos se desculpando, entra na casa e começa a subir as escadas. Carai, que máscara da hora. E se eu colocasse ela? Da hora, pô. Será que aconteceria alguma coisa? Não, 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 não. Ideia burra. Ideia burra, melhor não. Mas e se eu colocasse ela? Ninguém vai ficar sabendo. É bonita? Não, não, não. Deve ter alguma mansão. Deve ter alguma coisa. Nenhuma máscara de pedra ficar solta no meio de uma mansão sem motivo nenhum. Então. Mas e se? E depois da chegada do Dio, a vida do Jonathan foi uma verdadeira merda. Ele perdeu os amigos, ele perdeu o respeito do pai, perdeu o primeiro beijo da namorada. E ainda perdeu o cachorro. É verdade, né, mano? Ele ainda perdeu o beijo com o Dio. E o pesadelo com aquilo até os dias de hoje. Aí rola mais um time skip de sete anos. E depois do passar desses sete anos, os dois ficaram com mais ou menos uns 20 anos de idade e começaram a fazer faculdade. O Dio se formou em Direito, enquanto o Jonathan tava fazendo um TCC de Arqueologia. Mas na real ninguém se importa com isso. O que importa mesmo é o gorila que o Jonathan criou. Ele tava com o cara, velho. Eu acho que agora deu pra entender o meme dos caras bombados batendo em caras bombados. Aí depois de um joguinho de futebol, eles decidem que vão visitar o pai dele lá na mansão. E olha só, o pai do Jonathan tá com a mesma doença que o pai do Dio. Oh meu Deus, quem diria? E logo depois de descobrir que o pai do Dio já tá ruim, a gente descobre que o TCC do Jonathan vai ser sobre aquela máscara que o Dio tava interessado. Hum, parece que ela reage com sangue. Será que ela pode transformar todos aqueles que a usam em vampiros? Assim podendo fazer o meu maior rival de todos, o Dio, criar poderes e assim desencadeando um ciclo de guerra gigantesco entre eu, ele e toda a linhagem Joistar? Não, acho que não. Acho que é melhor eu pesquisar num livro aqui. Ué, o que que é isso? Uma caixa? Eita porra! E foi assim que o Jonathan descobriu a verdade por trás do Dio. E que esse tempo todo o Dio tava envenenando o pai deles. Oh meu Deus! Ninguém esperava por isso. Não é possível. Como assim o Dio fez uma babúrdia dessas? Ai, ai, hein? Esse Dio... Mas como o Dio não tinha provas suficientes pra incriminar o Dio... Ele foi obrigado a subir o morro pra pegar mais informações. E no meio desse caminho pra achar as pedras, ele acaba se encontrando com os trombadinhos. Oh, Speedwagon, mano. E que com certeza foram um grande desafio pro Dio. Eu até fico impressionado como ele ganhou tão fácil essa luta, cara. Como assim ele não ficou distraído com a beleza do Speedwagon? Que, obviamente, é a melhor waifu de todos. Ah, e assim como em qualquer outro shonen, depois que o Speedwagon foi derrotado, ele decide que vai ajudar o Jonathan a achar o cara que vem desvenendo. Mas enquanto tudo isso tava acontecendo, o Dio planejava usar a máscara no Jonathan. Pra fazer a morte dele parecer que foi um acidente de trabalho. Mas ele preferiu usar no idiota na rua mesmo só pra confirmar o que fazia. E ela achava que matava, né? Aparentemente a máscara só matava pessoas mesmo. Mas na realidade a máscara transformava as pessoas em vampiros, cara. Oh, meu Deus, quem diria. E foi assim que o Dio quase acabou com um anime de mais de cinco temporadas no segundo episódio. Mas graças a Deus o roteiro tava lá pra poder salvar ele. E bem na hora nasce o sol. E depois desse pequeno susto que o Dio levou, ele decidiu ir pra casa. Por que que tá tão escuro aqui? E aí, Dio, vai querer um churrasco? Jojo, por que um churrasco? Porque vai ser a sua última refeição. Eu descobri tudo. Relaxa, cara. Era brincadeira. Ah, era brincadeira? Tá bom, então. Deixa de ser burro, homem. Ele obviamente tá mentindo pra ti. E depois dessa cena magnífica... Ele é pura maldade. ...aparece do nada o pai do Jojo falando como tá decepcionado com o Dio. E por algum motivo, sem sentido algum, ele trouxe um quartel de polícia inteiro só pra prender uma pessoa. E o Dio, como o bom homem que ele é, ele simplesmente se entrega. Ele aceita os erros que ele cometeu e ergue os braços para o Dio. Confia, confia. Confia, pô. Zoera, né, bicho? E a porra do Dio? Obviamente ele tentou esfaquear o Dio. Mas o pai dele só que ficou jogando em cima da faca. E depois do George ser morto pelo próprio filho adotivo, o Dio pegou a faca, botou a máscara na cara e passou o sangue nela. E foi assim que o Dio virou o vampirão que todo mundo ama. Aí o Jojo tem a brilhante ideia de lutar contra um vampiro imortal que tem a força de mais de 100 homens. Quer saber, Jojo? Eu aceito aquele churrasco desde que seja com a sua carne. Ah, é? Então deixa que eu acendo o fogo! Como assim, mano? Isso queima! Sacanagem, tô bem. Meu Deus, agora ferrou. Quer saber? Mudança de planos. Ei, Dio, você gosta de carne na grelha? Isso é hora desse tipo de pergunta tão pífia? Porque eu prefiro no espeto! Meu Deus. E foi assim que Dio foi derrotado. Ou quase. No caso, ele morreu, mas passa bem. E quem conta o fato do Dio não ter morrido pro Jojo? É esse velho aqui, ó. Que faz que nem o Dio e já chega com estilo. Já chega como? Metendo um socão na barriga do Jojo. É isso. Daí anuncia o que a galera desse anime tem. Sempre tem que se apresentar agredindo alguém. E além de contar a notícia pro Jojo, ele também ensinou o Jojo sobre uma forma de treinamento capaz de destruir o Dio. Um poder chamado Ramon. Seguinte, rapaz. Para você poder usar o poder, você tem que respirar. Respirar? Respirar? Isso mesmo. Respirar. Pera. Quem é você, meu jovem? Ai, desculpa, anime errado. E depois de um treinamento básico, começa uma sequência de luta contra os escravos de Dio. Fica até parecendo coisa de jogo antigo, sabe? Que tem que derrotar vários inimigos até chegar no final boss. Mas como acontece muita luta, eu vou dar uma resumida nelas aqui. Na primeira luta, o Zeppi lá, que é o carinha que ensinou o Jojo, obriga o Jojo a lutar segurando uma taça de vinho sem derramar. Pra quê? Pra melhorar o seu Ramon. Na segunda... Mano, agora que eu parei pra pensar, mano... É a mesma... É praticamente a mesma coisa que o Joseph fez, né, mano? Segurando aquela tacinha. Porra, agora que eu parei pra pensar... Na luta, ele derrota um guerreiro zumbi e depois vira amigo dele. E então esse guerreiro premeia com uma espada. E a terceira já carrega algo mais importante. Na terceira luta, o Zeppi se sacrifica dando todo o Ramon pro Jonathan. Porque senão o Jojo ia ter perdido a luta. Ah, e no meio desse caminho todo, eles se encontram com esse moleque aqui e com o Jill. E tomam uma coça pro Jill, amigo. E depois de todas essas lutas, eles se encontram com os antigos parceiros do Zeppi. Que vieram com o objetivo de ajudar a matar o Jill. E sem pensar duas vezes, eles vão direto pro covil do vilão final. Eles entram naquela mansão, matam uma meia dúzia de zumbi que ninguém liga. Até que eles se encontram com o Jill, Jotaro. Não, porra. Isso acontece só na parte 3. A gente tá na primeira. Aqui é o Jonathan, não o Jotaro. Mas voltando. É agora que começa a luta de verdade. Agora sim vai ser a luta final entre o Jill e o Jo... Calma aí, Jojo. Deixa eu morrer como um personagem secundário só para mostrar como o Jill tá forte. Ah, claro, né? Clássico dos animes. Por que não, né? Então morre logo aí, bicho. Quero ir pra luta do Jonathan logo. Pronto, voltando. Agora sim vai ser a luta final entre o Jill e o Jojo. Jonathan pega a sua espada que ganhou daquele zumbi e ataca a Jill apanhando de Ramon. Fala lá pra você mesmo, fala lá. Isso mesmo, cara. O Jonathan corta o Jill ao meio. E o desgraçado não morreu. Ele ainda mete a mão no pescoço do Jojo. E puxa a arteira dele pra fora, velho. Mas é de que o Jill conseguisse pensar em qualquer outra coisa. O Jojo mete um murro nele cheio de Ramon. E o Jill simplesmente despenca, penhasco abaixa enquanto é desintegrado. Agora ele morreu. Não é possível. O cara foi desintegrado. A chance dele sobreviver a isso é zero. Não é possível. E depois dessa cena linda do Jill morrendo, o dia amanhece e o Speedwagon destrói a máscara de pedra. Assim, impedindo que outras pessoas virem vampiras. Saudades, quando a galera achava que era só uma escora que era fácil. É por isso que eu não se casa com a Eirina, a sua amiga de infância. Que é a mesma mina que o Jill tinha roubado o beijo lá no início. E com isso ele decide passar a lua de mel lá nos Estados Unidos. E já que eles estão em 1800, eles não tinham avião. Então eles vão de barco. E quando eles entram dentro do barco... Olá, Jojo. Ah, vai se ferrar, cara. Como você tá vivo ainda? Você tem mais protagonismo que eu, véi. E olha que o anime tem o meu nome. Cai a boca, Jojo. E me dê o seu corpo. Gay lá, mano. Não pra esse lado não, hein, cara. Eu tô muito bem casado, hein. Não curto esse tipo de coisa. A nova mexicana é uma bomba. Não é disso que eu tô falando, imbecil. Quer dizer, se você quiser... Não, não, não é momento para isso. Morra, Jojo. Depois disso, o Jill atira laser nos seus olhos acertando a garganta do Jojo. E sem a garganta ele não respira e sem respiração ele não tem Ramon. Então como último ato, Jojo se sacrifica para matar o Jill e salvar a Erina. Que fugiu com uma criancinha. E que cena linda, meus jovens. Que cena bela. Erina carregando o bebê em seu colo enquanto o pôr do sol carrega os dois. Ó, mano, a galera sempre fala, tá ligado? Que esse Jojo é uma novela. O Jojo partiu uma novela. O Jojo partiu uma novela. Ah, mano, vai tomar no cu com vocês, tá ligado? Mó bomba. Mó bomba. Novela mexicana é ruim? É ruim? Me responda. Novela mexicana é ruim? Não. Então, tá ligado? Mó bomba. Quem não assistiu, assiste da parte 1. Quem não assistiu, assiste da parte 1.